Velocidade, anota a placa, anota a placa. Olha o excesso de velocidade. Oi pessoal, estou no centro de Manaus aqui com uma figura muito interessante. Por favor, seu nome? Meu nome é Patrick Everdosa. Muito bem, e pelo que eu vejo você gosta muito de pedalar, né? Bolou um esquema, como é que surgiu essa ideia? A ideia surgiu em uma viagem que eu fiz com a Coreia do Sul. Aí quando eu cheguei lá em Seul eu vi um grupo de deficientes visuales pedalando lá, esse tipo de bicicleta. Aí quando eu cheguei aqui no Brasil, aí eu procurei pela internet e encontrei em Londrina. Aí eu fiz a aquisição e trouxe pra cá, pra Manaus. Aí uma vez por vez a gente pega um grupo de deficientes visual pra fazer um passeio. E fora disso virou um negócio também turístico. Tem, tem. Deixa eu mostrar as bikes, vai falando. Como temos que gerar renda, né? Pra manter o negócio, a gente sai do Teatro Amazonas e faz um tour pelo centro histórico. Vou passar em frente o Palácio Rio Lívio. Manda a gente ficar tomando aqui na Manaus. É aberto a visitação. É o Palácio Rio Negro. Pedala Mania. Pedala Mania. Aí eu acertei e tá dando essa loucura aqui. Então quem vem pra, pra quem tiver em Manaus ou vier pra Manaus, pode sempre encontrar você onde? No Teatro Amazonas e na Ponta Negra. Ou pela rede social Pedala Mania. Bom dia. Bom dia. Aí, de bicicleta. Teatro Amazonas. Vamos lá, que é onde a gente tá sendo filmado aqui. Vamos lá, que é onde a gente tá fazendo a campanha de posicionamento do Pedala Mania, que é uma empresa de bicicletas acopladas, que é o ciclismo coletivo, né? Que se trabalha com cicloturismo em Manaus. Legal, legal. E visa fazer com que as pessoas estão interessadas pela bicicleta, pela pedalada, pelo esporte em cima. Entendi. E também incentiva o respeito ao ciclista. E é isso. Muito bem. É uma espécie de Bike Angels. Isso. Muito bem. E que faculdade que é mesmo? Eu não entendi. Na Uni Norte. Na Uni Norte. Legal. Obrigado por permitir participar desse evento aí de vocês. Tá, João, então. Valeu, obrigado.